Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Aê, 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 lara, 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 lara Mas é preciso ter força, é preciso ter laça, é preciso ter gana Sempre que entre as o fogo amada, Maria, Maria mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de viver na vida Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida